Música O amor não se conta, nem se merece O amor formará Quem casa não recebe Eu quero reconhecer 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 E será só Deus E será só Deus O meu ouvinte não sabe Sua vontade Eu vou usar e ele E será que ele vem Encontra o amor E a valia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sua vontade Se encontrar E ser a EA A valia E se parar Se encontrar Trabalho 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 Amém. 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 Amém.